Nesse vídeo vou te ensinar aqui no canal Tecnodroid como configurar no seu android informações de emergência caso aconteça alguma coisa e você tem que ir para o hospital e lá não tem ninguém para te ajudar mas aqui vai ter registrado algumas coisas importantes pode salvar até sua vida pra você ativar vem aqui embaixo sobre o telefone depois vem a informações de emergência aqui você pode vir em adicionar informações informações médicas tem seu nome endereço você coloca aqui também seu tipo sanguíneo muito importante caso precise de uma transfusão de alguma coisa importante alergia se você for tomar algum remédio e você não pode a gente tem alergia alguns remédios medicamentos tem algum medicamento que não pode alergia algum produto se é doador de órgãos e alguma observação médica também tem aqui embaixo adicionar o contato de alguém caso precise muito importante caso você é uma pessoa que mora sozinha aconteça alguma coisa aqui nesses dados de emergência está tudo registrado beleza então lá que se inscreve ativa notificações do canal tecnodroid a gente trazendo aqui as novidades quer receber as autorizações nosso canal clica no link que eu deixei na descrição e seja encaminhado automaticamente para o grupo telegram até a próxima